Já que é para ser porteiro, que seja na portaria mais colorida do Leblon. Eu quero que a galera saia aqui do elevador achando que está na nave da Xuxa. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser. Ai carajo, Ferdinandito, você transformou a portaria na parada aqui do Meguer. Que lindo. Dei um up aqui, estava muito apagado. E criei novas regras para o condomínio. Ferdinando, você é a porteira, não é a síndica. Mas eu sou um porteiro proativo. Ah, sim. Muito ativo. Sou. Eu sou ativo na portaria, eu sou assim. Primeira regra, dias pares, somente as bichas vão pegar o elevador. Tá? E dias ímpares, os bofs héteros. As rachas não podem pegar o elevador dia nenhum, elas sobem de escada. Maricom, nós não podemos botar as mulheres para subir as escadas. Que isso? Mas elas vão me amar. Subir a escada enrijece o glúteo. E as sapatonas? Não. As sapas podem passar, elas têm passe livre mesmo. Se quiser pode até escalar o prédio que está liberado. Alpinismo sapatônico. A síndica vai acabar mandando nós embora por justa causa. Não tem como mandar embora, Alejandro. A gente nem é funcionário para ser demitido. Está bem. Nós somos funcionários. Não vamos ser demitidos. Mas vocês vão acabar no Meijer. Você está muito desequilibrado, Ferdinandito. Vamos ver a lista de tarefas. Vamos. A gente tem que fazer isso tudo. Olá. Olá, olá. Caraca. O que aconteceu aqui com essa portaria? Cadê Bebeto? É, pois é. Bebeto não está. Está com problema na coluna, senhor. E eu sou porteiro por um dia. Logo, eu que estou mandando aqui hoje, tá? Não, não, não. Quem manda na portaria é eu, porque eu ganhei a capoeira. Porque eu sou gelador. Ah, é? Mas quem é que libera a entrada das pessoas? Quem é que recebe todo mundo com um sorriso no rosto? Hã? Sou eu. E eu ainda nem sei se vou liberar o Reginel, ok? Ah, não. O Reginel... Pô, que isso? Me libera aí, cara. Tem que falar com o Tereza, hein? Avisa pra Tereza que eu estou aqui. Não é assim, não, querido. Primeiro você tem que passar seus dados. Fala aí seu nome. Um nome. Que isso, cara? Tá cansado de ver minha cara. Tá cansado de ver minha cara. É o nome do cidadão. Identidade, por favor. Não, pô... Identidade. Estão de brincadeira. Regres são regras. Está bem? Qual é o número do veículo? Que veículo... Isso aqui... Isso aqui... Nem veículo isso é, menino. Isso aqui... A Bayer Food não tem dinheiro pra investir numa moto. Então... É da garota minha vizinha de cinco anos, meu emprestor. É um patinete, que ecológica. Muito ecológica. Tá, e a gente tem que também fazer uma vistoria na sua bolsa, porque não pode entrar nenhuma mercadoria ilegal no condomínio. Sim, não pode. Iwin, calminha também. Estão aqui minhas coisas, ó. Tem um pequeno leão do Mayer. Tem aqui, ó, uma Barbie do Mayer, que é aquela que não bobeia. Tem umas cracudinhas aqui que eu trouxe pra Terezinha, que a gente vai assistir o jogo mais tarde. É isso. Tá bom. Eu vou querer essa Barbie aí, porque vai compor aqui com minha portaria. Eu quero essa boneca aí. Não me toque, não me toque, não se pode. Distanciamento, senhor. Deixa a boneca aqui. Calma, nervosinha. Tá aqui, ó. Tá bom. Obrigada. É... A sua liberada no condomínio está entrada, senhor. Tá. Ah. A sua liberada... A sua entrada no condomínio está liberada, senhor. Então, ok, senhor. A sua entrada tá liberada. Ih, italiana? Tá bom. Obrigado, italianinha. Tô indo lá. Não, não, não. Calma. Maricón. Ah, meu Deus. Não lembra das regras? Tadinho. Hoje não é o dia das heterossexuais no elevador. Ô, gatão, está liberada a entrada no condomínio. Porém, não a entrada no elevador, tá? Hoje apenas as bichas podem usar o elevador. Pelo amor de Deus, gente. Eu todo carregado, eu tô cansado. O que eu tenho que fazer pra poder subir nesse elevador? Pra entrar no elevador, vai ter que preencher um formulário do Vale. Formulário? Vamos lá. Cantor ou cantora preferido, senhor? Ah, eu gosto do Rapa, Marcelo D2. Errado. Se tivesse respondido uma Sandy, né? Uma Beyoncé, uma Vanessa Camargo... Uma Lady Gaga. Uma Lady Gaga. Tudo bem, mas assim, perdeu ponto aí nessa. Tá. Filme. Velozes e Furiosos 13. Grava. Se tivesse falado um amor pra recordar, né? Um Anaconda 3. Sim, uma linda mulher. É. Aí vai ter... Tá complicando pra você. Vamos pra terceira questão? Vamos, vamos. Fala, Jorge. Jorge. Jorge ficou... Quer tentar mais uma? Faz assim, vira e eu vou te chamar. Jorge. É, se a maioria aqui no questionário... La média, la média não foi buena. Não tem como, tá? O seu diagnóstico tá hétero aqui no nosso questionário, então o senhor não vai poder pegar o elevador, senhor. Gente, olha só. O Reginel realmente não pode entrar no elevador. Mas o Lobianco, gente, pode andar nesse elevador o dia inteiro. Sim. Depois que ele começou a andar com o Marcos Magela, então... Aí eu vou, aí... Aí foi. Desenchou. Ele pode ser a sensorista. Sim, Lobianco. Deixa o Lobianco ir. Lá em cima ele vira o Reginel de novo. Tá bom, tá bom. A gente vai passar essa, hein? Relaxa. Beijo, Lobianco. Lobianco tá na Globo, tá, ó.